Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Isso é com referência ao anticristo. Ele vai proferir, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse versículo se refere a grande tribulação. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, dois tempos são dois anos e metade de um tempo é meio ano. Então são os três anos e meio da grande tribulação. Profeticamente falando, dispensacionalmente falando, isso se refere ao que vai acontecer na grande tribulação. Ele vai entrar em Jerusalém, vai colocar no templo já reconstruído a sua imagem e vai mudar a lei. Vai tirar o sacrifício de tudo. Mas eu quero aplicar isso, vamos voltar para a Tessalonicense, eu quero aplicar isso aos tempos que vivemos hoje. Aquilo só vai ser a culminância do que já está acontecendo hoje. Pode estar certo, queridos irmãos, o anticristo já está preparando palco para a aparição do anticristo. O que está acontecendo no mundo hoje não é coincidência. É tudo uma preparação da parte do inimigo de Deus para a aparição do anticristo. O mistério da iniquidade já está operando. A apostasia. Hoje, a homossexualidade é aceita numa boa. Algumas décadas atrás era um tabu. Hoje, qualquer celebridade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, qualquer celebridade de Hollywood, que não fale bem da homossexualidade, ele é boicotado. Então, ele tem que falar bem. Daí, ele é aplaudido. Casamento do mesmo sexo. É uma coisa aceita hoje. Hoje, existe uma revolução sexual que nunca ninguém jamais imaginaria que acontecesse. Uma revolução moral. A uma velocidade incrível. E pode estar certo, queridos irmãos, que as coisas vão piorar cada vez mais. Então, primeiro, é necessário que aconteça a apostasia. Então, o versículo que nós lemos em Daniel 7, fala que no tempo da grande tribulação, vão ser mudados os tempos e a lei. Mas se você observar, isso já está acontecendo hoje. Hoje, as leis já estão sendo mudadas. E os tempos também. Antigamente, antigamente, as constituições dos países, se você for olhar, na sua grande maioria, especialmente a constituição norte-americana, as constituições são baseadas na Bíblia. É a lei da Bíblia. O adultério era considerado um crime. O furto também. E um monte de coisas. Hoje, em todas as constituições, está havendo emendas. As constituições estão sendo mudadas. As leis estão sendo mudadas. No Brasil, nós estamos lutando contra essa ideologia do gênero. No mundo inteiro. É aceito em muitos países. E no Brasil, estão querendo passar isso para as... Agora passaram para as cidades, os municípios, definir se isso vai ser incluído no currículo escolar e essas coisas. Queridos irmãos, quem tem filhos pequenos morando com vocês, eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Hoje, ser uma criança, ser um jovem, ser um adolescente, é muito diferente da nossa época. Vocês que são pais, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde. Eu tenho um encargo muito profundo pelos pais. Tenho dado muitas palestras para os pais. Hoje, os pais estão se eximindo. Os pais são muito passivos hoje, assistindo os seus filhos, sendo bombardeados, dia e noite, na escola, com os amigos, na televisão. Por essas ideologias e nós não fazemos nada em casa. E quando os nossos filhos tornam adolescentes, a cabeça deles já está feita. Eles já são vítimas da apostasia. Não é só nós servirmos a Deus. Nós temos que servir a Deus com as nossas famílias. A plataforma de lançamento do nosso ministério é a nossa família. Quem é solteiro? A plataforma do seu ministério é a sua vida individual, o seu testemunho pessoal. Mas quem é casado é a nossa família. Hoje, tem muitos que servem a Deus, mas o casamento está com problemas. Hoje, tem muitos que servem a Deus, seus filhos estão com problemas. E a Bíblia fala claramente, em 1 Timóteo capítulo 3, que se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então, diante de Deus, eu espero que cada um de nós possamos também receber de Deus esse encargo. De que os primeiros a quem devemos cuidar no nosso ministério é a nossa família. Nós não podemos ganhar um monte de irmãos na igreja e perder os nossos familiares. Então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É o pós-modernismo de hoje. Nós não temos tempo para definir o que é o pós-modernismo. Eu só vou falar em poucas palavras. No pós-modernismo, temos primeiro a massificação. Hoje, o mundo tem uma onda de massificação. Tornar todo mundo igual. Fazer a cabeça de todo mundo. Todo mundo tem que usar isso. Todo mundo tem que usar aquilo. Todo mundo tem que fazer desse jeito. Todos os jovens têm que namorar e ficar antes de casar. Na adolescência, tem que namorar. Tem que ficar. É o decreto do rei. Os pais de faraó não temeram o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Que todo homem varão entre os israelitas tinha que morrer. Tinha que ser jogado no rio e morrer. Bom, ele se opõe hoje contra tudo que chama a Deus o objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus. Isso aqui é a sua culminância quando houver o templo em Jerusalém. Durante a grande tribulação, ele vai colocar sua imagem no templo. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O pós-modernismo não é contra Deus. Ele é contra o Deus de Israel. Contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Contra o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é contra um Deus pessoal. Um Deus que nos ama. Um Deus que envia o seu Filho para morrer por nós. Ele é contra esse tipo de Deus. Um Deus com quem temos um relacionamento pessoal. Eles não são contra um Deus abstrato. O Deus que está na flor. O Deus que está na chuva. O Deus que está nas nuvens. O Deus que está no céu. O Deus que está no mar. Esse Deus abstrato. Que muitas pessoas hoje creem. Num ser superior, coisa assim. Mas não é um Deus pessoal. Nós que servimos a Deus precisamos de um Deus pessoal. Um Deus com quem temos intimidade. Então, não só isso. O pós-modernismo hoje. Nessa era em que estamos vivendo nos tempos do fim. O inimigo de Deus. Antes da aparição do anticristo. Que é nos tirar a Bíblia. Ah, mas nós temos... Eu tenho a Bíblia. É, tem a Bíblia. Mas você lê a Bíblia? Eu temo que tem muito irmão e irmã que serve a Deus. Mas não lê a Bíblia regularmente. Eu temo perguntar isso para vocês. Para não expor a ninguém. Eu não vou fazer isso. Eu fiz as experiências. Nos lá, vários lugares onde eu ministrei a palavra. Especialmente para os jovens. Jovens grandes, adultos. Eu pedi para todo mundo fechar os olhos. Baixar a cabeça para ninguém poder ver, olhar. Eu perguntei. Quem lê a Bíblia regularmente? Levante a mão. Só 20% levantou a mão. Lê a Deus, mas não lê a Bíblia. É só uma obra. Não tem intimidade com Deus. Isso é apostasia. Apostasia não alcança só os incrédulos. Apostasia está entrando na igreja hoje. Estou deixando. Está grátis. Estou deixando. Então, se você está um abraço. E agora?